E aí pessoal, mais um vídeo de Unbox. Mercadoria chegou hoje, dia 21, tá aí o código. Esse aí bateu o recorde. Foi postado dia 4 do 5 e chegou hoje a 21. Vou abrir pra vocês darem uma olhada. Esse Unbox é uma homenagem ao meu primo ariano, ariano belido. Pelo visto aqui a material é boa, hein? Sacolinha afilada, olha, vai até vender. Etiquetinha na moral. Que isso, hein? Só que eu pedi azul, né? Não tem problema não. Material muito bom. Tá aí pessoal, mais um videozinho.